10 anos de sucesso celebrados numa performance arrasadora. Em Glasgow, na Escócia, os maiores hits dos irmãos Gallagher, reunidos numa apresentação inédita e exclusiva. Quer assistir a este mega show do Oasis sem sair de casa? Ligue para a sua central de atendimento ou compre também pelo controle remoto. Oasis é no Premiere Shows. Mais opção na sua TV. Oasis é no Premiere Shows.